O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus segundo Lucas, glória a vós Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram, por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes, acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou, o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Encontra seu lugar, vai se sentando. O Senhor está perto de quem o invocar 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 A palavra de Deus, ministrada por esses irmãos, chega aos vossos corações todos os dias. É realmente uma grande graça. O dia que a gente não pode acompanhar essa palavra, que é reprisada à noite, quantos de vocês também à noite, às vezes nas noites tão difíceis, vocês ali escutam de novo, participam desta bênção e são alimentados. Deus nos alimenta principalmente com dois dons muito particulares, dois presentes que Ele nos deu. Primeiro, a sua palavra, a palavra de Deus, ela é a luz, como diz o Salmo 118, é a lâmpada para os nossos pés, é o alimento de nossa alma. A palavra de Deus, diz São Jerônimo, ignorá-la é ignorar o próprio Cristo, porque a palavra de Deus, por excelência, é Jesus Cristo, nosso Senhor. O verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Pela oração, nós falamos com Deus. Quando abrimos a Bíblia, as Sagradas Escrituras, Deus fala conosco. Ali é a voz de Deus, é a palavra de Deus. E estamos no mês de setembro, não é, meus irmãos? O mês de setembro, na nossa igreja do Brasil, é dedicado às Sagradas Escrituras. Vocês sabem por quê? Porque no dia 30 de setembro, que é o dia da Bíblia, celebramos quem? O glorioso São Jerônimo. Aquele que, usado por Deus, em obediência à igreja, ao Papa Damaso, foi iluminado para traduzir a Sagrada Escritura, o Antigo Testamento do Hebraico para o Latim e o Novo Testamento. Praticamente todo escrito em grego, também para o Latim. A versão que ainda hoje é a mais importante, chamada de Vulgata, justamente para divulgar a Palavra de Deus, para que ela chegasse a todos, que naquela altura já não conheciam mais o hebraico, nem muito menos o grego, mas a língua vigente era o latim. E depois, com as traduções, a Palavra de Deus chega a todas as línguas, ao vernáculo, ao nosso bom e velho português. E em todas as línguas, a Palavra de Deus, todos os dias é transmitida. É tão bonito percebermos isso. O trabalho da Igreja Católica em nos catequizar, em nos ensinar as Sagradas Escrituras. Todos os dias, na Santa Missa, pelo menos escutamos três trechos das Sagradas Escrituras. A primeira leitura, hoje, por exemplo, escutamos, se bem que teve uma pequena confusão, mas é a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, de 6 a 15, onde São Paulo vai nos falar que Cristo é o motivo por que Ele suporta todas as agruras, perseguições e dificuldades. Por amor a essa Palavra de Deus, Ele é capaz de vencer todas as perseguições, afrontas e sofrimentos. Lemos sempre, meditamos o Salmo, o Salmo de hoje tão bonito, o Senhor está perto de quem o invoca, o Senhor está próximo de quem o invoca. Quem aqui tem invocado tanto o Senhor, quem tem rezado todos os dias ao Senhor, pois saiba, diga para o seu irmão também, o Senhor está perto de ti, o Senhor está lhe escutando. Frei, por que é que eu não vejo essas graças acontecerem? São muitos os motivos. Um, talvez você não está pedindo o que é melhor para você. Quantas vezes a gente pede uma coisa, como uma criança, pede ao pai algo, que o pai sabe que aquilo não vai ser bom para ele, ele não dá. Mas não tenha medo, toda oração feita de todo o coração, ela é sempre atendida. De duas maneiras, principalmente, ou Deus faz o milagre que você está pedindo, ou se não for a hora, ou não for aquele milagre o melhor para você, ele vai lhe responder, dando a graça de você saber esperar aquela hora, lhe capacitando para você receber na hora certa, ou também, ele vai lhe dar outra graça, muito melhor. Quantas vezes a gente é surpreendido pelo Senhor, pela sua bondade, por isso ele mesmo diz, orai sem cessar. São Paulo vai dizer, orai em toda circunstância, pelo Espírito, no qual vocês perseverem, em intensa vigília, de súplicas. Por isso é importante rezar sempre, nunca desanimar. Diga depois de mim, quem reza se salva, quem não reza se perde, quem reza muito, ganha muito, quem reza pouco, ganha muito pouco, quem não reza, não ganha nada. Se perde. Por isso é importante escutar essa palavra, Deus fez com que a oração, se tornasse, o nosso ponto de apoio. Nós precisamos nos converter, cada dia a oração. E oração, meus irmãos, nem sempre é uma oração de consolo. Quantos dias, o nome do programa é Sorrindo para a Vida, como o nome desse acampamento. Mas quantas vezes a gente está chorando. Quantas vezes a gente não tem mais nem lágrima para chorar. Quantas vezes a gente está tão atribulado, que parece que, não sentimos nada, o nosso coração vai ficando frio, endurecido, pelas dificuldades da vida, mas é preciso rezar. Porque quem semeia, entre lágrimas, entre sorrisos, vai colher. Por isso, muitas vezes também, Deus não dá a graça, porque se desse a graça, como aqueles, nove leprosos curados, foram dez, mas só um voltou para agradecer. Quantas vezes, se você já receber a graça, me perdoe, você talvez vá ter a tentação, de não voltar. Quantos de nós está aqui, fez um sacrifício muito grande, e o Senhor está vendo, e o Senhor quer honrar, a sua fé, o seu sacrifício, de vir em uma caravana, de vir às vezes, até, com tanto sacrifício para cá. O Senhor está vendo tudo isso. Mas se não fosse essa tribulação, se não fosse essa necessidade, talvez onde você está, estaria. Hoje estamos celebrando, é um dia de feriado nacional, Semana da Pátria, final da Semana da Pátria, hoje é o dia, da comemoração da independência do Brasil. E precisamos daquele grito, meus irmãos, que Dom Pedro I, nosso primeiro imperador, gritou, aqui no estado de São Paulo, São Paulo capital, nas margens do Rio Ipiranga, independência ou morte? Independência de quê? Do pecado, dessa preguiça, desse comodismo, dessa dureza, que vai tomando conta, do nosso coração. Ou ficamos independentes disso, ou buscamos, com toda a força do nosso coração, ao Senhor. Por isso, muitas vezes, mais uma vez eu repito, Ele muitas vezes, permite essa tribulação, para nos provar. Para nos dar a graça, de estar mais perto dele, de buscá-lo. É o velho ditado, que a gente não gosta muito, mas é uma grande realidade. não vem no amor, muitas vezes, vem na dor. Quem aqui foi alcançado, no momento de dor, da sua vida, que você encontrou a Deus? Levante alto a sua mão. A grande maioria de nós, infelizmente, o nosso coração é assim. Às vezes, quando Deus faz tantas bênçãos, para nós, nossa fé vai arrefecendo, mas quando Ele, nos mostra, que só Ele, é Deus, que sem Ele, nós não podemos nada, que só com a sua graça, e a sua misericórdia, podemos, então, é preciso, buscá-lo. É preciso, Ele está perto, ouvir essa palavra, Ele está perto, da pessoa que o invoca, de todo aquele, que o invoca, lealmente. faça a sua oração, não só com os lábios, faça a sua oração, de todo o coração, é o que a palavra de Deus, nos ensina. Mas o Senhor também, nos alimenta, com a Eucaristia. São dois altares, preste atenção, para você ver, se a igreja, nos ensinando, na sua sabedoria, bimilenar, aqui temos o ambão, a mesa da palavra, pequena, mas tão importante, é o nosso primeiro alimento, é a primeira parte, que estamos vivendo agora, da Santa Missa, a liturgia, da palavra, palavra, mas aqui, o centro, e nunca podemos esquecer, está aqui, o principal alimento, aqui, é um sacramental, aqui, é o santíssimo sacramento, aqui, está a mesa principal, é o altar, é a liturgia eucarística, onde Ele, Ele vai, nos alimentar, com a sua carne, com o seu sangue, com a sua alma, e com a sua divindade, o Evangelho de hoje, mostra uma cena, tão simples, mas que nos faz, pensar tanto, veja, Jesus está, com seus discípulos, em uma multidão, pregando, curando, ministrando, a misericórdia, de Deus, aos homens, e os discípulos, estão seguindo Jesus, já há muitos dias, e eles estão com fome, é sábado, e existem algumas ações, que um judeu, segundo as tradições, não pode fazer, até a quantidade, de passos, que um judeu, pode dar no dia de sábado, é contada, ainda hoje, meus irmãos, se você vai lá, na terra santa, quem já foi aqui, na terra santa, em peregrinação, alguém já foi, levanta a mão, quem deseja um dia ir, vamos pedir a Deus, que volte a paz, que a gente possa, um dia, e se tiver uma oportunidade, eu digo a você, vá, porque é uma das principais, peregrinações da nossa vida, é ir na terra santa, mas se você ficar lá, no hotel dos judeus, num dia de sábado, um judeu, devoto, ortodoxo, ele não pode, nem chamar, o elevador, ele não pode, tocar, no botão, é tanto, que o elevador, no sábado, chama, elevador do shabat, ele não é chamado, ele para, em cada, andar, se abre, espera um pouquinho, depois se fecha, mas, ele é proibido, ele tocar, acender uma luz, fazer comida, por isso que muitos vão para o hotel, a gente não consegue entender, porque para nós, isso é uma coisa, tão simples, mas, na lei, principalmente dos fariseus, daqueles mais, extremos, era terminantemente, proibido, os apóstolos, estão com Jesus, estão com fome, e o que eles fazem? eles pegam, grãozinhos de trigo, e começam a mascar, as pessoas da roça simples, fazem isso, não é? pega as vezes, quando está com muita fome, pega um capinhozinho, coloca aqui na boca, e começa a mascar, ou uma erva qualquer, é uma forma de enganar a fome, como se diz, era o que eles estavam fazendo, e os fariseus, começam a dizer, os seus discípulos, estão fazendo coisa, que é proibida, e Jesus, nos dá um grande exemplo, Ele mesmo, toma a defesa, dos seus apóstolos, dos seus discípulos, e Ele, relembra primeiro, a palavra, olhe, vocês estão esquecendo, que Moisés, que Davi, quando teve fome, está lá, no antigo testamento, Ele entrou, na casa de Deus, no santuário de Deus, e comeu, dos pães, da proposição, que eram pães, que somente, os sacerdotes, podiam comer, e Ele, sem ser sacerdote, e comeu, e deu, aos seus homens, que estavam famintos, estavam com fome, e Ele, não violou, a lei de Deus, e vocês, estão reclamando, porque meus discípulos, com fome, estão, pegando, um pouco de trigo, para matar, a sua fome, saiba, que o Filho do Homem, também, é Senhor do Sábado, Jesus, que dá, essa liberdade, mas, para nós, Jesus, ainda fez, mais, meus irmãos, eu quero, deixar isso, tão claro, no coração, de cada um, de vocês, Jesus, nos amou, até muito mais, do que aquele momento, em defesa, dos discípulos, não apenas, Ele usou, um exemplo, do Antigo Testamento, mas Ele, o trigo de Deus, a Palavra de Deus, no último dia, da sua vida pública, aqui, naquela quinta-feira, a noitinha, naquela última ceia, Ele, tendo amado, os seus de São João, amou, até o final, e Ele, não apenas, deu o alimento, ou multiplicou o pão, como Ele fez, para a multidão faminta, que o seguia, mas Ele tomou aquele pão, naquela ceia judaica, ergueu os olhos ao céu, deu graças, partiu aquele pão, e institui o Santíssimo Sacramento, institui a Eucaristia, quando Ele diz, tomai, e comei, isto, é o meu corpo, depois, pegando o cálice, com vinho, deu graças, e deu a seus discípulos, tomai, bebei, este é o cálice, do meu sangue, o sangue, da nova, e eterna aliança, que será derramado, por vós, e por todos, para a remissão, dos pecados, e ordena, os primeiros sacerdotes, dizendo, faze isto, em memória, de mim, estava ali criada, a Santa Missa, o sacrifício, eterno, de Jesus, Ele iria consumar, essa Santa Missa, uma única vez, no altar da cruz, derramando o seu sangue, oferecendo, o seu Santíssimo, corpo e sangue, para a nossa salvação, ali na cruz, de uma forma cruenta, ou seja, com o derramamento, do sangue, mas na quinta-feira, já instituiu, esse Santíssimo Sacramento, e ali acontece, um grande milagre, vocês sabem, que existem, três tipos, de transformações, que são, três milagres, diferentes, mas Jesus, nos levou, a adorar, e a contemplar, o maior, desses milagres, o primeiro milagre, ele fez, em Canar da Galileia, pegou água, seiscentos litros, de água, e transformou, em, vinho, esse é um milagre, maravilhoso, mas é um milagre, que é muito fácil, de ser notado, e percebido, porque, você tem H2O, e de repente, há uma mudança, tanto na aparência, como na substância, não é mais água, é vinho, é vinho, uma outra mudança, que acontece, que é também um milagre, da bondade de Deus, é a mudança, onde só a aparência, muda, mas a substância, não muda, todos nós, um dia, fomos crianças, sim ou não, se você pegar, uma foto sua, de quando você, era criança, e hoje, você vai ver, que parece, outra pessoa, mas é outra pessoa, sim ou não, você mudou, o seu RG, você mudou, o nome do seu pai, da sua mãe, o local, do seu nascimento, você permaneceu, a mesma substância, a mesma identidade, a mesma essência, você mudou, por fora, uma pessoa, olhando, diz, não, eu não creio, que você, era essa criança, ou que essa criança, era você, porque a mudança, é muito absurda, mas houve, uma mudança, por fora, e não houve, uma mudança, por dentro, a água, e o vinho, é claro, mudou por dentro, e por fora, mudou a aparência, e a substância, mas na Eucaristia, como é um milagre, de fé, o Senhor, faz com que aconteça, um milagre, que nós, precisamos acreditar, o milagre, é esse, a aparência, não muda, mas muda, a substância, é por isso, que esse milagre, nós chamamos de, transubstanciação, não é uma transformação, da aparência, o gosto, a aparência, não são percebidos, pelos sentidos, os sentidos, não conseguem ver, não conseguem sentir, não conseguem, cheirar, outra coisa, aparentemente, não mudou nada, depois, da transubstanciação, daquele milagre, que vai acontecer, daqui a pouco, nesta mesa santa, vocês vão olhar, e ver, parece, apenas um pedaço, de pão, e um pouco, de vinho, mas tem, toda uma diferença, Jesus, disse as mesmas palavras, através, do sacerdote, e quem crê aqui, na palavra de Jesus, o céu e a terra, passarão, mas as minhas, palavras, não passarão, tomar e comer, isto é, não representa, não simboliza, isto é, o meu corpo, tomar e beber, isto é meu sangue, por isso, que se você dissesse, mas se eu visse, se em cada Eucaristia, Jesus mostrasse, quem Ele realmente é, meus irmãos, Ele não daria liberdade, a cada um de nós, de acreditar ou não, de se ajoelhar, e adorar pela fé, a gente era obrigado, era constrangido a adorar, vocês sabiam, que Satanás, nesse sentido, acredita muito mais, do que muitos de nós, quando Satanás, quer dar uma grande oferta, ofensa a Jesus, o que é que Ele faz, onde é que Ele vai, Ele não vai em qualquer religião, Ele não vai em qualquer igreja, e profana, Ele vai direto, a uma igreja católica, e Ele vai direto, ao Sacrário, porque Ele é Espírito, e Ele sabe, que Jesus está ali, que Jesus humildemente, se entrega, nas mãos do sacerdote, a igreja, para ser o nosso alimento, de vida e salvação, para ser a nossa comida, a nossa bebida, que traz, a vida e a vida eterna, e para ser adorado, e para estar aqui, hoje, indo para a parecida do norte, de estar a nossa mãezinha, a rezar por vocês, e pelo Brasil, eu pensava, cada igreja, que está, com Jesus e Eucarístico, Ele é adorado ali, pelos anjos, pelos santos, porque é que Deus, não castiga esse mundo, tão cheio de pecado, porque em cada rincão, em cada lugar, em cada cidade, Jesus está presente, vocês sabiam, que tem santos, que andavam nos caminhos, e eles, gostavam de andar nos caminhos, onde tinha uma igreja, que São Francisco de Assis, quando passava, dentro de uma igreja, Ele se ajoelhava, reverenciava, nós os adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui, e em todas as vossas igrejas, que estão no mundo inteiro, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo, se o próprio demônio, sabe que Jesus está na Eucaristia, e joga aquelas hóstias no chão, pisa sobre elas, porque Ele sabe, que Ele não pode, ofender diretamente, a Deus, porque Ele, diante de Deus, Ele some, Ele desaparece, Ele não tem poder nenhum, contra Deus, mas como Jesus está preso, prisioneiro, no Santíssimo Sacramento, querendo ofendê-lo, Ele, faz esses atos, de sacrilégios, meus irmãos, acordemos, acordemos, para a riqueza, como é triste percebermos, que muitos de nós, apesar de tudo, ainda não temos uma fé viva, na Eucaristia, ainda não temos fome e sede, se eu e você, entendêssemos, o que é o mistério, da Santa Presença, de Jesus Eucarístico, nós correríamos, para a Missa, nós iríamos, participar da Santa Missa, com tanta fé, com tanto amor, a pessoa, às vezes, muda de religião, e a gente respeita, mas ela diz, eu era católico, eu era idólatra, coitada, nunca soube, o que é ser católico, o católico verdadeiro, é aquele que entendeu, esse mistério de amor, um Deus, que se faz presente, na sua palavra, mas se faz, muito mais real, é a presença magna, é a presença maior, é a presença real, é a presença do Rei, entre nós, Ele se fez carne, e habitou entre nós, e eu, um pobre pecador, posso recebê-lo, quem gostaria, de ter um sacrário, na sua casa, ter o Santíssimo, na sua casa, mas você tem, quem comunga aqui, levante a mão, você é o sacrário, de Jesus, na sua casa, na sua residência, quando você comunga, Jesus está em você, e você nele, meus irmãos, precisamos levar a sério, às vezes, quantas vezes, a gente corre atrás, de uma pessoa, para rezar por nós, sim, eu sei, é o desespero, e às vezes, a necessidade, mas se você, entendesse, que em cada sacrário, Jesus está ali, prisioneiro, esperando, dia e noite, que cheguem, como diz a canção, almas, fervorosas, ferventes, buscando, amá-lo, adorá-lo, consolá-lo, meus irmãos, como é, como é maravilhoso, quando a gente, começa a descobrir, a riqueza, a beleza da Eucaristia, dos sacramentos, da igreja, como é lindo, você perceber, não é um pãozinho, bento, às vezes, quando a gente, podia, ir na terra santa, sempre o último lugar, que a gente, eu fazia a questão, levar os grupos, era em, no santuário, de Emaús, vocês sabem, não é? onde Jesus, se dá, ressuscitar, se dá, aparecer, aqueles dois discípulos, era a última, era a última lição, na terra santa, depois de visitar, tantos lugares bonitos, Nazaré, Belém, onde Jesus nasceu, o santo sepulcro, depois de ir ali, visitar, entrar, naquele sepulcro vazio, não é? Ele ressuscitou, não é? de colocar a mão ali, naquele buraquinho, tocar naquela pedra, onde Ele deu a vida por nós, ali no calvário, derramou o sangue dEle, para a nossa salvação, depois de ir no cenáculo, pedir a efusão, do Espírito Santo, depois de ir em tantos lugares, e onde Ele instituiu também, a Eucaristia, a gente leva, levava os nossos grupos, até Maús, e ali, celebrando a última missa, da nossa peregrinação, a gente dizia para as pessoas, olhe, você viu a terra santa, uma maravilha, o lugar onde Jesus, mas, a última mensagem é essa, quem quer se encontrar com Jesus, levante a mão aqui também, vá à missa, Ele primeiro, nos abre a mente, aquece o nosso coração, que às vezes está tão ferido, está tão enxagado, pelas Escrituras, por esse alimento, Ele alimenta a nossa alma, Ele alimenta a nossa mente, mas ainda os nossos olhos, estão cegos, como aqueles dois discípulos, a gente está caminhando, tão pertinho de Jesus, mas a gente não consegue, sentir a sua presença, a gente não consegue, realmente perceber, o seu amor, a sua bondade, mas quando Ele, entra na casa, primeiro, faz de conta, que vai passar, e a gente diz, como o Padre Pio, gostava de dizer, com essa oração, diga comigo, fica Senhor, conosco, já é tarde, fica Senhor, conosco, diga forte, de todo o coração, fica Senhor, não me deixe, ficar sozinho, eu preciso, de Ti Senhor, mas quando Jesus, convidado, entra, se põe a mesa, a esta mesa, a esse altar, pega aquele pão, como Ele fez, na última ceia, quando Ele, dá graças, e parte o pão, e entrega, os olhos deles, se abrem, eles descobrem, que era Jesus, que estava todo o tempo, meus irmãos, só no último dia, na hora da nossa morte, a gente vai ver, o que valeu, cada Santa Missa, que a gente participou, dizem todos os santos, que uma só Santa Missa, participada, com fé e devoção, vai nos valer, mais do que, toda penitência, e sacrifício, que a gente possa, ter feito na nossa vida, acorda, quem quer sorrir aqui, para a vida, quem quer sair, cheio de alegria, peça a Jesus, a fé, na Eucaristia, no Santíssimo Sacramento, que sua vida, vai ser cheia de força, e como diz a bela canção, muitas vezes, você chega cansado, chego muitas vezes, em tua casa, meu Senhor, triste, abatido, mas, tua casa, é meu coração, sinto o céu, dentro de mim, não como um, porque mereço Senhor, eu sou tão indigno, de te receber, como um, pois preciso de ti, quando faltia a missa, eu fugia de ti, mas agora eu voltei, por favor, me aceita, como cantar isso, ficando de pé, chego muitas vezes, chego muitas vezes, erga as mãos, erga a voz, diga para o Senhor, mesmo cansado, sinta a alegria, de estar aqui, de poder receber Jesus, mais uma vez, de poder ouvir, sua palavra, peça, peça ao Senhor, que te tire, destorpor, que te tire, desse abatimento, que os seus olhos, se abram, que o seu coração, seja aquecido, por uma fé nova, viva e verdadeira, Jesus, fonte de misericórdia, que jorra do tempo, Jesus, o filho de rainha, Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus, agora confesso em você, chego muitas vezes, chego muitas vezes, em tua casa, meu Senhor, triste e abatido, precisando de amor, mas depois da comunhão, tua casa é meu coração, e então sinto o céu, dentro de mim, e com os braços, proclama isso, não comungo, isso eu sei, oh meu Senhor, comungo, pois preciso de ti, quando eu faltei, a missa, eu fugia de mim, de ti, mas agora eu voltei, por favor, aceita-me, agora só vocês, Jesus, com a alma, Jesus, mais forte ainda, para ele, ele merece, nosso divino, o bem, Jesus, nosso irmão, nosso irmão, Jesus, levante bem alto, aplauda o Senhor, aplauda, Jesus, nos eucarísticos, em todos os sacrários da terra, em todas as santas, aplauda mais forte, Ele é digno, Ele nos amou. Levanta bem alto as suas mãos, bem alto, bem alto. Era tão bom que chovesse agora, não era gente? Nem gostaria da chuva, diga, ei! Mas, sinta uma chuva de Deus, um orvalho de Deus, a presença eucarística, vamos entrar agora na oração eucarística, a missa é esse céu na terra, por isso, corações ao alto, vocês dizem? O nosso coração está em Deus. Vamos pedir que essa chuva de Deus desça sobre nós, acabando com essa sequidão, essa aridez espiritual, essa noite escura, você que está travado, tão marcado por tristezas, que você não consegue mais sentir a alegria da presença de Deus, a chuva está chegando, a chuva de Deus, o orvalho de Deus, a misericórdia, esse deserto vai florir, a primavera está chegando, ouça o canto dos pássaros e ore no Espírito, desejo, desejo, desejo de ter uma alma eucarística, sinta, esse desejo de Deus do céu, essa fome e sede de Deus, peça que o seu coração seja aquecido, que seus olhos sejam abertos, que você contemple toda a beleza da Santa Misa, da Eucaristia, E diga Senhor, o meu coração te espera, Senhor, o meu coração te espera, como a terra seca, Senhor, como a terra seca, precisa tanto da chuva, precisa tanto da chuva, da água, da água, muito mais minha alma, muito mais minha alma, precisa da tua presença, precisa da tua presença, eu preciso da Eucaristia, eu preciso da Eucaristia, obrigado Senhor, obrigado Senhor, muito obrigado Jesus, muito obrigado Jesus, amém, amém.